Olá, boa tarde. Quinta-feira, 30 de março de 2017. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, transmitindo aqui no novo escritório da Enfoque e, como sempre, vamos fazer uma análise do Ibovespa e dos mercados do exterior. O mercado está dando bastante trabalho para o analista técnico. Nós, recentemente, tivemos várias indicações que não foram confirmadas. Fizemos algumas recomendações, fomos estopados em várias delas, mas se o mercado ainda não confirmou a baixa também, ele absolutamente não mostra que houve uma reversão. Vamos dar uma espiada geral aí e a gente vai tirar as nossas conclusões. Então, vamos lá. Começar com, como sempre, o índice Ibovespa à vista. Deixa eu só adequar o nosso zoom aqui. aqui. Então, o que é que tivemos essa semana? Peguei o S&P aqui. Semana, uau. Então, o que é que tivemos essa semana? Tivemos a evolução desse processo que tanto... Bem, na semana passada, na verdade, nós achávamos que o mercado estava... Um, dois, três, quatro, cinco. Nós achávamos que o mercado estava fazendo uma acumulação aqui embaixo desse antigo nível de resistência que, por ter sido penetrado novamente, nos levava a crer que nós tínhamos visto um bull trap. Bull trap nesse nível, que era um nível importante... Perdão, nesse nível aqui, que era um nível importante de resistência. Então, o mercado teria rompido esse nível e depois voltado a cair. Mas nós estamos vendo que ele está numa faixa de resistência e rompeu esse nível primeiro para cima, depois rompeu para baixo, voltou. E agora a gente tem que ver o que vai acontecer com essa zona de resistência que ele está testando agora, que vai do 65 mil até... Ou talvez até do 64 mil até os 66 mil e 500 pontos. Hoje ele teve um comportamento de indefinição. Se isso pode ser uma formação de reversão de candlestick, a gente pode considerar isso como sendo um harami, quer dizer, um clímax de alta e daí um corpo real pequeno contido dentro do corpo real anterior, que é o que caracteriza o harami. Mas nós teremos que ter confirmação disso. Se tivermos um candle preto logo a seguir, então nós vamos estar... Quer dizer, a leitura que eu faria é que o mercado, depois de subir um pouco, deixar um topo inferior ao último topo, ele faz uma reversão. E aí isso aqui, eu passaria a tratar isso como apenas uma reação desse processo de baixa. Primeira reação, segunda reação, porque na verdade no curto prazo nós estamos com uma tendência de baixa, porque topos consecutivamente mais baixos e fundos consecutivamente mais baixos. Se tivermos uma reversão aqui, ou seja, se amanhã nós tivermos um candle aí, fechando aí pelos 64,500, 64,600 ou daí para baixo, então caracterizaria uma reversão e as chances maiores que seriam que nós viéssemos de novo aqui testar os 62,500 e aí estaríamos testando também essa reta suporte de médio prazo, né? Que eu acho que nós já podemos adequá-la para este ponto aqui. Acho que a reta está aqui e com isso então a gente manda essa aqui para o Beleléu e faz uma paralela dessa aqui. É, temos aí um pretenso canal de alta, não serve para muita coisa. Podemos ficar só com a reta suporte, que teria aí já três pontos, né? Então é ficar de olho, se por outro lado este topo for rompido, esse topo é um topo importante, eu vou até desenhar aqui no gráfico, porque foram dois topos no mesmo nível, um em janeiro, outro agora em março, então aí o mercado vai testar seu topo principal. E aí nós vamos ter que esperar mais um pouco para ver se o topo principal vai ser rompido ou não, né? Vejam, a gente olhando um pouco mais de longe aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco. Entrou em tendência de baixa, encostou na reta. Nós temos que ver se isso aqui é uma reação desse processo de alta aqui, perdão, se isso aqui é uma correção desse processo de alta, que então vai ser retomado ou, perdão, ou se isso não é, né? Se isso é o início de uma reversão desse processo aqui, tá? Muito bem, então nós estamos indefinidos aí no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo, em função de acharmos que isso a gente vê melhor, eu vou deixar para falar isso aqui agora, em função da gente achar que o Bovespa está em uma tendência de baixa ainda, né? É, só um minuto, gente, pode... Desculpem, foi uma ligação internacional, foi passar para frente só. Muito bem, aqui com o Bovespa, então, como eu dizia, a gente pode, a gente tem a... Quer dizer, até a gente tem a noção de que em qualquer lugar que a gente põe essa reta de resistência, a gente vê que essa não dá para dizer absolutamente que essa tendência foi revertida, né? Nós tivemos fundos consecutivamente mais baixos e o topo que teria que ser rompido é esse topo aqui, né? Para que ele, então, passasse a ostentar o título de... Para que isso aqui passasse a ser uma tendência de alta. Isso está uma tendência de alta de curto prazo, mas essa tendência de alta é de curto prazo e não revoga a tendência de baixa de longo prazo, que é essa aqui, tá? Então, por conta disso, nós estamos baixistas no médio e longo prazo ainda, né? Aqui no índice futuro, também, quando a gente olha o curto prazo, tá? A gente vê que o mercado rompeu essa... Não rompeu nada, estou falando besteira aqui. Sim, não, o mercado rompeu esse nível de suporte aqui, que era resistência, virou suporte, mas está testando esses níveis aqui. E hoje, depois desse clímax de alta dos últimos dias, um, dois, três, quatro, cinco. Ele teve um, dois, três, quatro, cinco, seis pregões de alta. Ele deixou de novo aqui, mais caracterizado ainda, um candle de indefinição, candle pequeno, contido dentro do candle anterior, que é um candle longo. Isso caracteriza também uma formação de reversão de candlestick, que a gente chama de harami, que significa mulher grávida. e mais precisaria uma confirmação, né? Então, vindo a confirmação, eu acho que tem grandes chances de que ela venha, se vier, se o mercado fechar abaixo de 65 ontem, por exemplo, então, isso aqui está perfeitamente nos conforme de uma bandeira mais magricela, que é mais estendida, né? Nós tivéssemos, tivemos um mastro aqui e o mercado esticou essa bandeira, teria esticado essa bandeira mais, né? E aí, a gente seria bastante baixista aí, no curto e médio e longo prazo também, acreditando que... Porque vejam, nós temos aqui, qual é a situação aqui que a gente vê, ó? O mercado fez um primeiro topo aqui, fez um segundo topo aqui, depois fez um terceiro topo pífio, né? Ele rompeu esse topo e desrompeu, isso caracteriza um bull trap e ainda está configurado esse processo aqui. Agora, ele rompeu esse nível aqui e desrompeu, mas será que desrompeu? Porque, ó, rompeu esse nível e desrompeu, mas já negou fogo aqui hoje, né? Já teve um candle de indefinição, que como eu disse, forma uma formação de reversão. Não é das mais potentes, como seria um engolfo, por exemplo, mas não deixa de ser uma formação de reversão, tá? Então, isso aí, estamos baixistas aí, curto, médio e longo prazo no Bovespa. Já no S&P, a gente tem a situação de que os preços romperam tudo, né? Isso aqui é o S&P indexado no CPI, tirando a inflação. Esse é o Rally Trump. O Rally Trump chegou... Teve uma continuidade, quer dizer, fez uma primeira acumulação aqui em dezembro, janeiro, fevereiro, rompeu esse nível, atingiu o seu objetivo aqui, que era os R$2,400, e, por outro lado, ele deixou uma pretensa retinha aqui, que foi rompida, e agora ele volta, aparentemente, até os últimos... antes dos últimos dois dias, estava com toda a cara de que isso aqui era uma bandeira de baixo, os preços iam voltar e testar a sua reta suporte de longo prazo. Mas, eles continuam aí se subindo, mas eu acho que estão um pouco se arrastando, né? Então, qualquer reversão a partir daqui, transformaria isso aqui também numa bandeira de baixo e projetaria os preços para o teste dessa reta suporte, que não é essa grandona aqui, mas é essa suporte, essa reta suporte de médio prazo, que eu acho que já deu para a gente traçar. E, de qualquer maneira, os preços vindo aqui, eles iriam encontrar também o suporte a 2,250, que é o fundo dessa acumulação aqui entre dezembro e janeiro. E, logicamente, também, a gente tem o topo histórico aí, que deixou um topo em 2000 e outro topo aqui em 2015, e ele também, então, estaria vindo buscar esses níveis, né? Primeiro o 2,250 e depois o 2,200, que é onde se situa esse topo histórico aí. Se, por acaso, a gente tiver o rompimento desse topo aqui, primeiro o 2,390 e depois o 2,400, aí a gente vai pôr uma amplitude dessa aqui para cima a partir daqui, seria mais ou menos isso, e o rali do Trump continuaria, né? Vamos pôr em azul isso aqui. É isso aí. Então, isso aí projetaria 2,450, 2,500, mais ou menos, para o S&P. Mas não é o que a gente acredita que vai acontecer em função de estarmos verificando que o mercado está perdendo força aqui. Iniciou uma tendência de curto prazo de baixa, continua nessa tendência, e nós achamos que essa tendência tem potencial para trazê-la aqui perto dessa reta de suporte, como eu falei. Então, é isso. Nós temos algumas perguntas, Júnior? O Júnior... Temos sim, Fausto. Ok. A primeira pergunta é... Raia Drogazil, RADL3. Ok. RADL3. Assim, a gente tem essa reta de suporte. A gente tem essa outra reta de suporte. E acho que dá para dizer que está rompida, né? Se bem que nós tivemos um terceiro ponto aqui não muito convincente. Mas, está distante do outro? Acho que não. Acho que é convincente, sim. Isso aqui está rompido. Aí os preços... E esse processo todo aqui estava com toda a cara de formação de topo, formação de cabeceombros. Só que, como eu disse no início da quinta técnica, os preços andaram rompendo esses níveis, mas aqui também romperam com uma deriva, né? Romperam com uma deriva e voltaram a... Quer dizer, rompeu-se esse nível, deu-se indicação de baixa, e aí o mercado voltou para dentro desse nível. A minha opinião é que nós vamos ter algum tipo de acumulação aqui, que nós vamos chamar de triângulo ou retângulo, e aí os preços continuam a cair. Entretanto, se nós tivermos um bom fechamento aí acima de 61, os preços sobem para pegar os 66. Júnior? Te pergunta só essa, Fausto. Ok, eu vou dar uma canja aqui sobre os gráficos que nós estamos de olho e as recomendações que nós temos feitas. Organizar em alfabética vertical. Olha, estamos de olho em alupar, por quê? Porque ele está no topo histórico e está testando o topo. Deixou aqui uma... Quer dizer, já testou o topo, né? Então a gente está de olho para ver se isso aqui não vira um topo duplo, né? Mas não está... Digamos que ele está morno ainda, não está muito quente. Isso aqui nós estamos de olho e não estamos mais. Isso aqui nós estamos de olho, sim, B2W digital, porque isso aqui é uma linda bandeira de baixo que nós achamos que está prontinha para ser colhida, provavelmente amanhã, hein? Se se confirmar com uma bandeira de baixo, o objetivo é R$9,50. Aqui temos a possibilidade de um trade aí de em torno de 18% de baixo. Estamos de olho em Bradesco porque estamos vendo essa reta aqui rompida e os preços tocando essa reta por baixo e achamos, achávamos que isso aqui era... Continuamos achando, né? Isso aqui é uma formação de topo, uma espécie de uma formação de topo. Os preços testam agora esse nível, então estamos de olho. Deixou um quedo de indefinição aqui. Estamos de olho para a venda. Infelizmente não é nada para a compra. Nós estamos de olho em Braskem também, até vendemos e fomos estopados em Braskem porque achamos que isso aqui é uma bandeira de baixa. Estamos de olho em CCR porque a CCR está testando o seu topo principal. Topo em 2013, topo em 2014, topo em 2016 e topo de novo em 2017. Então, o mercado, as últimas vezes que tocou esse nível, ele, a primeira vez ele caiu, chegou a cair 29%, a segunda vez ele caiu 47%, que foi em 2014, a terceira vez ele caiu 29%. No nosso entender, começa a cair e fez o que eu estava esperando ele fazer. Eu queria uma indicação próximo do nível de resistência. Porque eu estou vendo, estamos vendo aqui um retângulo de baixa depois do mercado ter feito uma reversão que é do stick importante aqui num contexto importante. Por que contexto importante? Porque uma coisa é você olhar um gráfico e falar ah, aqui parece que fez uma reversão. Outra coisa, minha gente, completamente diferente é você olhar um gráfico e falar não, peraí, olha onde é que o cara fez a reversão. Pô, um topo, dois topos, três topos, quatro topos. Pô, isso aqui é outra conversa, né? Outro departamento. Então, reversão. Retângulo, eu pergunto a vocês, onde é que nós vamos vender? No rompimento ou lá em cima? O menino vende aqui, o homem vende aqui, não é? O analista técnico júnior vai vender aqui. Quando romper aqui, o analista técnico sênior tem que ter vergonha na cara e tem que tentar vender por aqui, né? Só que, sabem como é, né? Aí que é tener guts para vender por aqui, porque o mercado é de alta, né? Mas, como vocês veem, já deu uma indicação. Então, estamos de olho em CCR por conta disso. Estamos de olho em CEMIG, que é esse ativo aqui, por conta de acharmos que ele está fazendo uma linda bandeirinha de baixa aqui e já está quase pronta para ser colhida essa bandeira de baixa. Para quem não sabe, bandeira de baixa é um processo em que o mercado cai rapidamente, bastante e rapidamente. Isso põe um monte de gente que tinha eventualmente vendido por aqui. Ele põe esse povo todo com esse lucro aqui na bolsa, né? Não está no bolso ainda. Então, eventualmente, muitas pessoas, principalmente aqueles que fazem o que é o erro mais constante e comum do mercado, que é o chamado overtrade. As pessoas operam muito mais do que podem. É por isso que a maioria das pessoas entra pelo cano no mercado. Enfim, então, as pessoas começam a realizar lucro. Então, a pressão de venda principal é combatida por uma pressão artificial de compra. De gente que está comprando, não porque acha que vai subir, mas só porque quer realizar esse lucro aqui. São os vendidos que compram para realizar esse lucro aqui. Então, essa pressão de venda artificial se sobrepõe momentaneamente, perdão, essa pressão de compra, né? Do pessoal comprando para realizar esse lucro aqui. O pessoal vende aqui, para realizar o lucro precisa comprar. Mas a pressão de compra artificial se sobrepõe momentaneamente sobre a pressão de venda principal e faz os preços derivarem no sentido contrário ao do movimento. E assim que é sanada a necessidade de realização de lucro, os preços voltam a cair e geralmente põe um outro mastro para baixo. É esse mastro para baixo que nós estamos querendo pegar e por isso de olho em semig. Estamos de olho em copel porque, vejam, outra linda bandeirinha de baixa está prestes a ser colhida também, já está madurinha. Vamos ver se a gente consegue colhê-la com um trade legal. Estamos de olho em gol porque gol, vejam, nada de muito especial não, mas na verdade rompeu esse nível aqui e agora está aparentemente fazendo uma bandeira porque depois que rompeu um nível ele tem que acumular e tem que ir embora. Por quê? Porque romper um nível é importante? É, é importante. O nível, ó, chegou aqui, a última vez caiu 54%, só por isso já é importante, né? Então quando rompe esse nível, depois tem essa outra acumulação aqui, tem mais coisa para lá. Então rompe esse nível, tem que ir. Se não for, ele pode estar fazendo o que a gente acha que é a mais importante indicação de baixa que é o bull trap, né? Então como ele está fazendo uma bandeirinha aqui, então essa bandeira torna uma importância muito maior, né? Porque ela é uma bandeira que vai eventualmente confirmar o bull trap que eu falei. Por isso de olho em gol, para venda. Esse é o mesmo atípico, está aí duplicado. Estamos de olho em guatemipo porque ele rompeu essa retinha aqui, mas eu não estou mais de olho em guatemipo. Aqui também não estou mais de olho em JBS, porque está com muita volatilidade e eventualmente nós já perdemos o trade aqui, porque isso teria que ter sido na terça-feira e já era, perdemos. Então não estou mais de olho. Aqui também, o mercado chegou nesses topos importantes, a gente não está mais de olho, vamos esperar ele chegar nessa reta aqui para ver se faz alguma coisa. era light. Odontopreve, nós estamos de olho porque entendemos que isso aqui é um retângulo ou provavelmente um triângulo, né? A gente pode chamar de um triângulo simétrico e achamos que poderia até ter sido hoje, mas queremos ter um pouco mais de certeza, mas é também um triângulo que deve dar continuidade a esse movimento que o precedeu. Estamos de olho em pão de açúcar porque pão de açúcar está ciscando lá nesse nível de resistência e está derivando, nós entendemos, né? Está derivando, isso indica perda de força desse movimento de alta, assim que a gente tiver alguma indicação de que ele possa fazer uma reversão, a gente vai então pregar o pau, por isso que a gente está de olho e é isso aí, vamos que vamos. E porto seguro, estamos de olho por conta de entendermos que estamos vendo aqui uma bandeira de baixo que vai projetar os preços para cá e eventualmente dá trade e encaixa no nosso setup e a gente solta a recomendação. Estávamos de olho em Santander, não, estamos de olho em Santander porque vimos que ele rompeu essa reta importante e agora queremos esperar para ele fazer, dar um mole para a gente, né? Quem sabe ele faz um pullback para fechar esse gap aqui, dar uma reversão aqui ou faz uma bandeira de baixo aqui e por isso estamos de olho. Isso aqui estávamos de olho, não estamos mais, achamos que era um triângulo simétrico, agora ele provavelmente vai virar para um retângulo. Não, acho que vamos continuar de olho, sim. Vamos continuar de olho porque isso aqui pode estar se tornando uma... Amor! Isso aqui pode estar se tornando um retângulo e a gente tem interesse em pegar o retângulo aí na hora que ele estiver justamente onde ele está agora, né? Essa é que é a ideia, né? Então nós vamos pegar esse cara aqui e vamos... E vamos... E vamos... É isso aí. Estamos de olho ou estávamos de olho em Smiles? Porque nós estávamos fazendo... Não, estamos de olho porque a partir de hoje ele deixou... depois de romper esse nível que é o topo histórico ele deixou um candle que é um candle possível candle de reversão podendo estar... Podendo... Candidato a ser chamado de hanging man ou enforcado, né? Clímax e aí você tem esse corpo real acima com o corpo real pequeno fechando na máxima. Se tivermos uma reversão amanhã é um candidato a nossa recomendação. Sul América está com a sua linda bandeirinha de baixa está prontinha para ser colhida provavelmente vamos fazer a recomendação amanhã. E Vale do Rio Doce nós fizemos a recomendação infelizmente fomos estopados porque... Pegou o nosso stop aqui mas entendemos que isso aqui com esses três candles aqui indefinidos a gente acha que ele volta a cair. É isso aí, minha gente. Fausto, deixa eu só... Tem duas perguntas que foram feitas depois uma é petróleo e Banco do Brasil. Tá. Vamos lá. Banco do Brasil Banco do Brasil Nós fizemos uma recomendação em Banco do Brasil e fomos estopados. fizemos uma recomendação porque achamos que o mercado tinha rompido esse nível e enfim fomos estopados mas a situação é a de que Banco do Brasil testou e rompeu o topo principal e depois... É, por isso que na verdade por isso que nós vendemos até tá aqui rompimento de reta suporte médio prazo após bull trap então isso aqui teria sido um bull trap mas o mercado não tá mole ele tá dando indicações e de repente não dá mais, né? São indicações falsas na verdade. Então o que aconteceu aqui foi uma reversão na reta suporte de curto prazo isso em si é autista em cima da reta suporte você tem uma reversão que é um engolfo de alta é autista. Agora a gente precisa ver o que vai acontecer com esse embrólio todo aqui se isso vai se transformar numa acumulação de continuação ontem tava aparecendo hoje com esse candle de indefinição nós vamos ter que esperar pra ver então o Banco do Brasil tá indefinido aí mas numa fase bastante importante, né? Eu se tivesse Banco do Brasil hoje na minha carteira eu esperaria eu sairia fora de Banco do Brasil eu esperaria romper esse nível pra comprar de novo porque eu acho que a chance é grande de que ele no mínimo faça uma correção mais acentuada, né? Depois o fato de ter rompido depois ter desrompido aqui mas enfim nossos fatores fundamentais aí estão bastante ariscos também, né? E a outra então qual era, Júnior? Aí petróleo, né? Então, petróleo está aqui esse é o petróleo futuro eu acho que nós estamos vendo aqui uma acumulação de continuação de continuação eu acho que esse processo todo aqui ele inicialmente parecia um ele parecia uma reversão mas eu acho que agora ele está perfeitamente nos conformes de ser uma acumulação pra dar continuidade a esse movimento aqui que o precedeu né? Se a gente fizer Fibonacci aqui nesse movimento a gente vê que ele nem foi corrigir Fibonacci e já está nesse processo há mais de um ano né? Ele começa em janeiro de 2016 nós estamos agora aqui já em março de 2017 então isso aqui é uma grande acumulação que acontece depois dessa grande queda então isso aqui eu acho que vai dar continuidade abaixo no curto prazo a gente teve uma reversão aí considerável mas enquanto os preços não romperem bom aparentemente estão rompendo esse último pequeno topinho aqui da bandeira né? Provavelmente vão caminhar pra 52 onde começa a zona de resistência que vai de 52 até 56 onde passa também essa reta de resistência aqui então chances aí do petróleo subir mais pra 52 barra 55 e mas ainda está dentro dessa zona gravitacional aqui né? Eu vou por último analisar Bitcoin eu fiz uma análise aqui é uma análise que eu achei muito interessante na época vou repetir a análise pra vocês Bitcoin pra quem não sabe é uma moeda eletrônica foi criada em 2010 por uma pessoa que ninguém sabe bem quem é não se sabe foi um grupo mas de qualquer maneira usou o pseudônimo de Satoshi Nakamoto e então isso foi criado na verdade o Satoshi apertou o botão jogou a rede Bitcoin funcionando a rede funciona sozinho logicamente ela depende de pessoas se interessarem por ela ela interessou milhares de pessoas talvez milhões de pessoas ao redor do mundo então hoje existem parques e parques de data center que se dedicam exclusivamente à proteção e ao chamado garimpo de Bitcoin são as pessoas que ajudam a criar as novas Bitcoins mas o fato é que isso aqui vale a zero e hoje vale mil dólares em pouco menos de sete pouco mais de sete anos muito bem então esse é um ativo novo que começou um bull market indefinida inquestionavelmente isso aqui é um bull market e o bull market o Charles Dow lá em 1919 já dizia que ele era composto de três movimentos porque o primeiro movimento era aquele que acontecia falando em termos de ações logicamente naquela época em 1900 na verdade o Charles Dow escrevia os editoriais do jornal que ele fundou que era o Wall Street Journal ele dizia que o primeiro movimento ocorre na expectativa da melhora da economia então é boato de que vai melhorar mais ou menos que nem agora nós estamos vivendo no Brasil parece que tem boato que vai melhorar então o mercado já começa a subir por conta então isso seria a razão da primeira alta depois há uma correção e depois o segundo movimento seria já na efetiva melhor traduzindo para o Bitcoin isso aqui é quando tinha-se uma expectativa de que talvez esse negócio pudesse virar alguma coisa que fosse importante porque convenhamos o cara de repente bom na verdade ele conseguiu resolver um problema que era insolúvel para a comunidade que queria criar moedas eletrônicas que era o chamado double spending double spending é como evitar que o cara que tem uma moeda pagasse o Francisco e depois pagasse o João com a mesma moeda então não se tinha como e isso foi resolvido com uma tecnologia que está por trás do Bitcoin chamada blockchain e essa é uma tecnologia que para se ter uma ideia eu recentemente recebi fotos e os powerpoints vários powerpoints com as fotos com vários powerpoints de uma reunião que acontecia enfim no auditório onde estavam presentes e eu posso dizer isso porque numa dos powerpoints a gente via lá sponsors quem eram as pessoas que estavam era Itaú, Bradesco, Santander Banco do Brasil Banco Central BMF e Cetip quer dizer vocês imaginam para que esses caras estejam juntos e o título da reunião era blockchain blockchain é a tecnologia por trás do Bitcoin mas enfim eu falei isso esse pequeno aí introdução ao Bitcoin a tecnologia dele para dizer que isso aqui é um negócio novo e isso aqui então está num bull market o primeiro estágio foi quando imaginava-se que essa tecnologia de blockchain pudesse realmente resolver o processo e a moeda pudesse vingar aqui minha gente a moeda já vingou a moeda já estava sai de dois dólares ela já tinha atingido vinte dólares ela sai de vinte dólares vai para cinquenta vai para cem dólares acumula lá em cem dólares de repente a gente arranca de cem dólares e vai para mil dólares no final de dois mil e três depois ela fica tendo essa grande acumulação lateral ela teve essa queda aqui e agora está testando os mil dólares isso aqui vejam foi o que aconteceu quando a moeda aqui ela estava rompendo dez dólares puf aqui ela estava rompendo cem dólares rompeu cem dó puf e agora eu acho que nós vamos ter uma outra alta explosiva dessa quando ela romper mil dólares que é exatamente o que ela está testando nesse momento e quando a gente vê esse teste a gente vê que os mil dólares estão aqui o mercado agora caiu por conta de discussões lá na turma que administra totalmente descentralizado não tem dono tem várias correntes então esse pessoal está discutindo para saber qual vai ser o futuro do bitcoin porque eles querem escalá-lo para um nível mais alto e então por conta disso tem chance de se dividir em duas moedas etc e tal e aí o mercado caiu mas vejam caiu abaixo de mil e vups subiu isso aqui no meu vocabulário chama-se o sustentou encontrou o suporte no mil tá certo se eventualmente ele romper os mil aí é outra conversa mas por enquanto ele está perfeitamente nos conformes de quem está rompendo os mil e o mil está segurando tá e enfim a análise que eu fiz é muito simples eu acho que nós tivemos um primeiro movimento de alta um segundo e assim como Charles Dow falava lá em 1901 e a teoria dele é aceita até hoje e assim como Ralph Nelson Elliot falava também lá em 1932 e a teoria dele também continua aceita até hoje um movimento de alta que seria um movimento impulsivo como esse também tem os três movimentos de alta que o Elliot chamou de 1, 2, 3, 4, 5 então seria onda 1 onda 2 onda 3 onda 4 e agora nós estaríamos indo para onda 5 que é aquela que já pegou já o mercado está e aí a euforia que trouxe esse processo aqui então é que leva os preços para níveis aí super valorizados mas o ponto é que essas oscilações do Bitcoin foram muito grandes e o mais interessante de tudo é que esse segundo movimento foi exatamente igual ao primeiro movimento a gente tira daqui e vai lá é percentualmente é praticamente idêntico tá e o mais bacana é que bom acontece que cada um desses movimentos foi em torno de 50 mil por cento e aqui então nós teríamos nós iríamos ter um outro movimento de 50 mil por cento só que do fundo até agora ele já oscilou 400 quase 500 por cento então mais ainda assim minha gente sobra 10 mil por cento porque o objetivo é 10 mil pontos então a análise é muito simples mas diz que o Bitcoin vai sair de mil e vai para 10 mil dólares né então só para dizer que continua válida a análise a gente também traçou essa reta de suporte aqui essa reta continua intacta ela está passando aqui por por baixo e o Bitcoin está segurando lá valentemente se continuar segurando e se de repente por exemplo acertarem essas discussões que estão aí isso aqui vai explodir é isso aí minha gente muito obrigado pela atenção se você gostou do nosso vídeo e quiser fazer uma doação segue o nosso a nossa o nosso código de Bitcoin a gente aceita doações para o nosso canal para sustentarem o canal em que a gente transmite a quinta técnica através de Bitcoins é mais uma brincadeira nós já recebemos ficamos muito felizes recebemos já alguma alguma coisa de Bitcoin de amigos nossos que dizem que nós os ajudamos é isso aí mas se você gostou do vídeo você pode dar um like pode se pode subscrever subscrevendo assim que chegar um vídeo novo você vai estar recebendo e também você pode compartilhar com seus amigos é isso aí obrigado e até a próxima quinta tchau 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 tchau